Então, hoje eu vou pegar e vou dar uma atarrafeada aqui, nós vamos fazer uma pesagem dos peixes, né, pegar 10 peixes pra ver quanto eles engordaram aqui nos 60, 70 dias, 70 dias de larga. Meio ruim de atarrafear aqui por causa da boia ali, eu sentimos elas cutucando aqui. Então, galera, consegui pegar 4, eu tive que entrar dentro lá, que tá difícil de pegar, deu 174 gramas. Tá quase, quase 50 gramas cada um, deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma aqui dentro. Agora que eu tô todo molhado mesmo. Meu Deus, eu tô só entrando aqui dentro. Vamos ver que é entrada, hein? Aqui tá assim, ô, Lute. Vai, vai, abre. Aqui não pega nada. Aqui não pega nada. Aqui não se arma. Vou botar corvinha. Enrolou tudo. É, mas tá essa média de peso mais ou menos, não vai dar muito maior. 240 gramas, 60 e poucos dias, não vou tentar tirar mais ali que tá meio difícil tirá-las ali dentro, tá escapando, tá tudo molhado já. Esse é o resultado nosso aí depois de 60 e poucos dias criando em casa aí só com água da chuva, né bem dizer, e vai crescer nossos bichos aí, não vou jogar muito deles, e maiorzinhas tão assim já, bem bonita. Deixa eu largar as outras, e vê se daqui também que tá, quanto peça. Essa pesa 60 gramas, maiorzinha. Vamos deixar elas em paz aí. É isso aí galera, valeu! Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.